A opinião é ambivalente. Os advogados são vistos com uma certa antipatia em certos aspectos da sua atividade e, por outro lado, são vistos com simpatia em outras situações. Não há uma opinião inteiramente generalizada. Não se pode comparar a advocacia nos Estados Unidos à portuguesa, porque a advocacia é muito mais comercializada, os conflitos jurídicos são muito maiores e os próprios meios de comunicação social tornam mais dramática, mais explosiva, certas situações.